A saúde mental é um dos maiores problemas da atualidade. Esta plataforma quer encontrar uma solução. Olá, o meu nome é Paula Ribeiro e sou a fundadora da WeCareOn. A WeCareOn é uma plataforma que disponibiliza consultas online com psicólogos e coaches. Neste momento qualquer pessoa pode ir ao nosso site e escolher o canal que mais se adaptar a si. Pode escolher videochamada, voz, chat ou email. Pode escolher ainda o preço ou as especialidades que mais se identificar. A nossa missão é democratizar o acesso a serviços de saúde mental para qualquer pessoa. Nós trabalhamos com pessoas privadas e também com empresas e por isso se quiser cuidar do seu bem-estar e da sua saúde mental nada melhor do que nos visitarem WeCareOn.com para que possa encontrar realmente o melhor profissional a qualquer preço para si.